Agora a gente fala de uma notícia que marcou a vida da comunidade brasileira que vive nos Estados Unidos. Um mineiro da cidade de Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce, morreu quando voltava do trabalho em uma van. Valque Sérgio Costa da Silva, de 45 anos, estava com outras quatro pessoas quando um outro veículo que estava sendo perseguido pela polícia bateu em outro carro e esse carro teria atingido a van dos brasileiros. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter Miguel Brás, que vai falar para a gente sobre esse caso. Miguel? Saulo, de acordo com as autoridades americanas, a polícia e a ambulância foram acionadas, mas quando chegaram ao local do acidente, Valque Sérgio já estava morto. Outro brasileiro que estava na van ficou preso às ferragens e foi socorrido em estado grave para um hospital. Agora, parentes e amigos do mineiro fazem uma vaquinha, fazem uma campanha para arrecadar recursos e trazer o corpo de Valque Sérgio ao município de Rio Vermelho. Uma prima da vítima gravou um vídeo e está conosco. Vamos acompanhar. Venho através desse vídeo pedir a contribuição de vocês. Qualquer valor é bem-vindo para a gente conseguir fazer o translado do corpo para o Brasil e dar um enterro digno a ele. Peço contribuição de vocês e que Deus abençoe a todos. A informação de familiares é que Valque Sérgio estava no país americano há dois anos. Ele deixa a esposa e dois filhos. Saulo Bernardo. Presto agosto. Valeu.